Delegado, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por nos atender. Qual era a ligação entre o entorno de Brasília, Anápolis e também Goiânia com essa quadrilha? Pronto. A gente conseguiu identificar que havia um grupo criminoso em Anápolis que atuava exclusivamente com o tráfico de drogas. Na ocasião, o alvo investigado localizado em Anápolis seria um presidiário que mesmo lá em Planaltina, perdão, mesmo lá em Planaltina, estando recluso no sistema penitenciário, estaria comandando o tráfico de drogas aqui em Anápolis. Então, cumprimos lá um mandado de prisão e vai mais uma cadeia para a conta desse indivíduo. Na ocasião... Pois não. Esses criminosos que estavam lá em Planaltina foram daqueles que foram transferidos aqui de outras cidades para lá? Isso. Esse criminoso, especificamente, ele estava preso em Anápolis, estava preso em Anápolis e foi transferido para a Planaltina de Goiás por ser um líder de facção criminosa, mas mesmo assim ele ainda continuava a atuar no comando dessa associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Agora, como é que Goiânia... Eles tinham integrantes em Goiânia também? Havia um núcleo em Goiânia que, na verdade, era o núcleo que apenas recebia o dinheiro do tráfico, recebia bastante dinheiro, a movimentação de dinheiro era muito intensa, então foi cumprido custos e apreensões nesses endereços localizados em Goiânia. Quantas pessoas foram presas, delegado? No total, foram presas 11 pessoas, foram presas 9 por mandados de prisão, 2 por auto de prisão em flagrante. As 2 que foram presas por auto de prisão em flagrante, uma por tráfico de drogas, que não era alvo original dessa operação, mas foi encontrada grande quantidade de drogas sob a posse desta, o balanço de prisão, entre outros elementos, e o outro foi preso por receptação, por estar com um aparelho celular roubado. Então, foram presas 11 pessoas. Delegado, como tinha aqui em Goiânia, digamos assim, o núcleo financeiro dessa quadrilha, significa que nós estamos falando de uma organização criminosa bem articulada? Isso, é uma organização criminosa articulada que movimentava grandes lutos de dinheiro, repassava para esses alvos que se localizavam em Goiânia, e então, daliamente, distribuía o dinheiro para outros integrantes em outras localidades. Só que a concentração maior dessas pessoas que efetivamente traficavam drogas, vendia e comprava quantidades grandes de drogas, se localizava em Anápolis. Agora, muitas mulheres foram presas também durante a operação, né? Sim. As duas mulheres que foram presas, as duas atuavam ativamente no tráfico de entorpecentes, sendo que uma delas ainda possuía um chamado disco de cerveja, um depósito de bebidas, e que utilizava exclusivamente para vender drogas, a título de supostamente estar vendendo bebidas. Agora, normalmente, o tráfico de drogas tem uma ligação muito estreita com os homicídios, com os assassinatos. Em Anápolis, tem homicídios relacionados com essa quadrilha? Sim. Inclusive, um dos alvos que a gente conseguiu cumprir o mandato de prisão, foi encontrada uma arma de fogo sob a posse deste, e ele é investigado em outros crimes relacionados a homicídios ocorridos aqui em Anápolis. Ou seja, aí uma operação da polícia, né? Combatendo o tráfico de drogas, porque tem essa interligação, é aquilo que a gente fala, né? Infelizmente, celulares continuam entrando nas cadeias, nos presídios, lá de dentro das cadeias, eles continuam dando ordens aqui do lado de fora, mas a polícia está atenta. Delegado Jorge Bezerra, parabéns pelo trabalho. Boa tarde, amigo. Muito obrigado e boa tarde.